Agora novamente um canal pra fazer outro react Essa vez vamos fazer o react Sou quase imortal Elsa Sakwes Asuna Do canal XWinner Então vamo lá 1, 2, 3, já É XWinner Mais uma vez com vocês Erza E Sakura Asuna Batalhando cada dia em busca de me superar Destruíram minha infeliz, sou a única em lembrar Se eu cheguei a algum lugar, fui todo o meu susto Me xingaram, mas agora quem tá no fundo do poço? Sou sério, meus olhos trazem força no combate Guerreiro confiante de cabelos escalates Faço o impossível proteger os meus amigos Mas não morro meus amigos, vivo por eles Não tenho piedade, fujo ainda, seja tarde Se machucar de meus amigos, me espere, me aguarde Nunca vou me render Essa é a minha conduta com a força da fairy tale Como ser a luta, sou sera Meus olhos trazem força no combate Guerreiro confiante de cabelos escalados Magia é minha força, aquilo que me faz viver Se não for pra lutar, eu prefiro me render Não me queira como inimiga com somente minha força Eu faço a justiça em momentos de batalha Mostro meu potencial Eu sou, eu sou quase imortal Não me queira como inimiga com somente minha força Eu faço a justiça em momentos de batalha Eu faço a justiça em momentos de batalha Mostro meu potencial Eu sou, eu sou quase imortal Desde pequena, nunca fui uma grande amiga Abandonei no pré atrás de um menino Apesar dele nunca me notar O amava E como sempre fui atrás da minha estrada E assim, isso me deixou mais sorte Hoje não desejo mais a minha própria morte Tenho sorte Não sou mais a menina E no de ser um fardo Foi com certeza um fardo por mim Agradeço muito Sinat por sempre me ajudar Sou uma ninja médica Ela me fez notar Quero salvar Como um dia fui salva Nunca desisti Para Naruto um eterno brigado Vou lutar Com força pra sempre Sinta Com certeza não fui inútil Na corta guerra ninja Tenho domínio agora Da força do meu punho Ser meu oponente É deixar seu tempo mais curto Não me queira como inimiga Com somente minha força Eu faço a justiça em momentos de batalha Mostro meu potencial Eu sou, eu sou quase imortal Não me queira como inimiga Com somente minha força Eu faço a justiça em momentos de batalha Mostro meu potencial Eu sou, eu sou quase imortal Em sortes online Eu fiquei por vários anos Conhecendo o querido Lutamos por quem amamos Com a espada na mão Querendo zerar o bote Cada um protege o outro Lutando por todos nós Sim, fui capturada E eu quando desacho Eu sou fraca Encafiada numa guaiola Me deixou mamar Eu sei de ser salvo E usada de quem quer mostrar Para o mundo que agora sou alguém Lutar, lutar Com certeza é minha sina Não está duvidando É, então vem pra cima Um player solo Acabei formando o turco Vim até dó Tinha sempre minso Me desculpe, pai Se eu não for quem desejava Mas eu vou continuar Uma garota dedicada Essa é minha lição Se você ama Lute Quem eu sou Aço Nail E já vai deixando o seu like Compartilhando Se inscrevendo no canal Não esquece que o link vai estar na descrição Vai lá, confere E até o próximo yet